Bom dia, muito bom dia a todos. Quais são as causas das pedras na vesícula que incomodam bastante, né doutor? Sim, sim. A pedra na vesícula ou a famosa cololitíase, né, como a gente fala em termos científicos, é uma doença muito frequente, né, atinge em torno de 10 a 20% da população. Dentre as causas a gente tem a diabetes, a obesidade, a alimentação hipercalórica, o sedentarismo, né, cirrose hepática, a perda rápida de peso também está associada a esse problema, dentre outras aí, poderia ficar falando algumas aqui. E as características, como é que a dor de quem tem pedra na vesícula, mas às vezes não sabe que é isso, né, não tem esse diagnóstico. Sim, sim. Então, muitas vezes a gente recebe aquele paciente no consultório com dor na epigástrica, que seria aqui na boca do estômago, né, o paciente costuma referir, e na verdade isso é pedra na vesícula, né. Então, na verdade, o pessoal tem a tendência de achar que a dor é só do lado direito, mas a dor é muitas vezes na altura do estômago, né. Então, tem que ficar atento para esse tipo de sintoma, né. Os pacientes, geralmente, quando ingerem gordura, sentem a barriga um pouco inchada, logo após o almoço, cólicas abdominais, muitas vezes até do lado direito mais para as costas, enjoo, né. Chega até a ponto de ter vômitos. Então, são alguns sintomas não específicos da doença, mas que... Que é comum de acontecer. E quanto tempo dura, por exemplo, a pessoa pode estar sentindo isso, sei lá, um mês, menos que isso, aí as dores se intensificam? Não, não é, esse tempo é muito variável, né. Há pessoas aí, há 40 anos que convivem com pedra na vesícula, né. É muito perigoso, né, porque temos muitas complicações decorrentes dessa doença, né. É isso que eu ia te perguntar, o que pode acontecer com quem tem, há tanto tempo e não sabe, não tem um diagnóstico e vai convivendo com isso. O que pode acontecer? Isso. A pedra, ela pode migrar, né, para um canal chamado colédico e entupir o canal do pâncreas, né, fazer uma pancreatite. Pancreatite, ela pode ser leve, mas ela pode ser grave também, né. Além disso, ela pode ficar parada nesse canal, né, ter que ser submetida a um outro procedimento para retirada. Ela pode causar inflamação da vesícula biliar, né, necessitando cirurgia de urgência. Câncer de vesícula também é um dos problemas associados ao cálculo da vesícula biliar. Então, é uma doença potencialmente tratável, de fácil tratamento, né, que tem algumas complicações frequentes e sérias. Você falou em cirurgia. Só com cirurgia o medicamento já pode ajudar aí, em alguns casos? Não. O medicamento é um tratamento paliativo, né, enquanto aguarda a cirurgia, né. Hoje em dia, com o advento da videolaparoscopia, dificilmente a gente não indica cirurgia, né. Como eu disse, é uma doença potencialmente tratável, de fácil tratamento, né, o paciente opera num dia, vai embora no outro. Cirurgia por videolaparoscopia, são alguns pequenos furos, né, se é assim por dizer. Então, não tem por que a gente ficar adiando esse tratamento, né. Medicamento é só remédio para dor mesmo e hoje em dia a gente não protela mais o tratamento conservador. Certo, só para conseguir esse medicamento, só para conseguir lidar com isso, né, melhor com a dor. Em relação aos cuidados, à prevenção, o que dá para a gente fazer ao longo da vida para prevenir esse tipo de problema? É, como está associado à obesidade, né, geralmente exercícios físicos, uma dieta balanceada, né, sai do sedentarismo, evitando, assim, o diabetes, né. Isso aí já ajuda a não ter a colitis, né, a famosa pedra na vesícula, né. Mas é uma doença esporádica também com algumas características genéticas. Então, algumas pessoas, infelizmente, têm essa propensão a desenvolver. Então, qualquer dor mais aguda, esses sintomas que a gente comentou aqui, é importante sempre procurar um médico para fazer a coisa certinha, né, doutor, e tratar o quanto antes possível, né. Exatamente, exatamente. Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente, falando um pouquinho, então, sobre as pedras na vesícula que incomodam bastante tanta gente. Um bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia.